Bem, a próxima peça então, um pouquinho diferente do que está no programa, é uma peça chamada realmente responsório, como está no programa, do Silvio Ferraz, porém este é o segundo carro de boi, é uma outra versão, essa versão com um baixo contínuo a ser realizado por qualquer instrumento, hoje teremos o prazer de ouvir no piano, mas que pode ser tocado, enfim, qualquer possibilidade mais exótica que possa ser pensada. Então, responsório, segundo carro de boi, Silvio Ferraz, que de alguma maneira tem um diálogo bastante forte com outra peça que será ouvida amanhã no recital do Miguel e da Ana, o clíptico das linhas, aqueles que querem o prazer de vir amanhã também, fica o desafio de tentar ver o que é que tem em comum entre as duas, isso é interessante. Pois bem, então, responsório, segundo carro de boi. Oração com o pensamento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL